Com o fim de TopCraft, várias perguntas ficaram sem resposta. Logo a cidade ter sido completamente destruída, o que nos resta é só a história do que um dia foi uma grande cidade. Nesse vídeo, eu vou te falar a história nunca contada de TopCraft. Uma teoria que pode ser a história por trás de tudo. TopCraft é uma série de Minecraft que engloba um monte de coisa. Intrigas políticas, dimensões, grupos, máfias e muitas coisas mesmo. E tem uma trama muito complexa e muitas vezes até implícita na história. Se você não viu o resumo que eu fiz aqui no canal sobre TopCraft, vai lá assistir, é muito interessante. São só duas partes, é bem curto. E se você já assistiu, vai lá e assiste de novo pra poder refrescar a memória. Porque já faz alguns meses que o TopCraft acabou e vocês não devem estar tão lembrados de algumas coisas. Então passa lá e dá uma relembrada na história pra você entender tudo que eu vou te falar nesse vídeo. Mas aqui vai um breve resumo do final de TopCraft. Com a cidade completamente destruída pelo Dark Link, em grande parte dos moradores do que um dia foi uma grande cidade, foram evacuados. Alguns desses moradores ainda ficaram na cidade e outros conseguiram ainda passar pelo portal de forma simples e outros nem tão simples. Mas vamos primeiro voltar no tempo um pouco pra poder entender essa história do começo até os momentos atuais. Lá no começo, que vocês sabem bem onde tudo era mais tranquilo, uma das coisas que iniciou toda essa trama foi o Coelho Dourado. O Coelho Dourado surgiu muito antes da Psy, da Bigode, da Brother Corp, das Craft Girls, enfim, todos esses grupos de poder na cidade. Quando ele encontrou a máscara do Coelho Dourado, meio que isso virou o ponto de partida. E a partir daqui começaria toda essa bagunça e todas essas histórias. Tudo que ia rolar envolvendo esses grupos de interesse político, mas vamos começar falando de uma cena que foi muito estranha. Eu tô falando da cena em que os Jazz encontram a cabeça do Coelho Dourado. Durante a história não é mostrado como ele consegue essa máscara e nem mesmo se alguém poderia ter dado de presente essa máscara pra ele. Essa segunda opção não pode ser descartada, uma vez que muitas vezes ele meio que deu a entender que ele tinha ganhado essa máscara de alguém. E saltando do primeiro episódio pro último episódio do Jazz, a gente sabe muito bem que no final ele parecia ter se arrependido de tudo. Depois do Jazz Ghost ter entregado a cabeça original do Coelho Dourado pro LG, ele meio que se arrepende. Era como se a cabeça do Coelho Dourado tivesse dominado o Jazz de alguma forma. Esse tipo de coisa também aconteceu com o Delete, no caso do Vingador Mascarado, o que pode ter alguma relação. A verdade é que várias coisas em Top City pareciam ser controladas por fontes externas e nada parecia ser espontâneo. A gente sabe que duas forças físicas existem em TopCraft, o Dark Lichen e a Ametista Vermelha. Forças essas que são controladas de formas diferentes por cada personagem, o que é muito confuso, tipo, muito confuso. O Dark Lichen apresenta sempre uma coisa mais agressiva, criando monstros, se espalha muito rapidamente. Além de parecer mostrar o lado mais sombrio das pessoas, principalmente quando elas estão num momento mais afetadas, como aconteceu com o LG. A Ametista Vermelha, que também tem um poder de multiplicação, faz exatamente o contrário disso. Como visto na série, depois de uma puta encontrada a Ametista, ele meio que, a partir dos conselhos que ela dá pra ele, ele cria coragem e foge do seu medo de rejeição que ele tinha de toda a cidade. Ele tinha muito medo das pessoas não gostarem dele. Mas agora ele não ligava pra isso. Ele iria se sacrificar, mesmo que ninguém gostasse dele, mesmo que ninguém votasse nele, ele ia se sacrificar. E foi exatamente o que ele fez. Ele lutou até a morte e mesmo perdendo, ele aprendeu muito com tudo isso. E como visto no último episódio do Apu, ele tinha claramente dominado a Ametista Vermelha. Quando ele entra no portal, ele parece ter descoberto algo. Continuando falando do Apu e da Ametista, a forma com que ele descobriu a Ametista também foi um pouco, bastante específica. Mas eu duvido um pouco que ela tenha sido plantada de propósito. Uma coisa que é um ponto chave na nossa teoria é o episódio 91 da série do Canal da Apu. Nesse episódio, ele cria uma luneta, a qual ele consegue enxergar vários multiversos e realidades de TopCraft. Universos onde ele tinha uma organização chamada Bigodes. Outro desses universos era um universo todo feito de Ametista Vermelha. Algumas dessas realidades eram completamente bizarras. Mas, mas pensa comigo, por que uma luneta levaria alguém a algum lugar? Tipo, a luneta não é um objeto feito pra transportar as pessoas, mas sim pra mostrar as coisas, como um óculos. Onde era possível ver... memórias? Minha teoria é que a luneta não realmente mostrou multiversos, mas sim memórias. Memórias de um universo que sempre vivia em lú... Como visto em algumas cenas desse episódio, o Apu encontra um mundo idêntico ao TopCraft. Só que, tipo, antes deles aparecerem por lá. O mais assustador é que é encontrada uma cabeça de coelho dourado nesse mundo onde não tinha ninguém. O que aprova ainda mais a nossa teoria de que a máscara de coelho dourado tenha sido criada especificamente pro Jazz. E que todos os moradores da cidade estavam fadados a repetir tudo de uma vez. É como se eles sempre vivessem no mesmo loop. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Apesar de algumas coisas e alguns fatos mudarem, o final era sempre o mesmo. A morte do Apu. Até viu um coelho piorar ainda mais a situação e sempre levar pro mesmo final. Isso meio que tira o coelho dourado do centro de tudo, apesar de ser por conta dele que todas essas intrigas na cidade aconteceram. Mas ok, se vivemos em um loop em TopCraft e o coelho dourado é só mais uma vítima desse loop dessa história, quem que fez tudo isso? E como que isso tudo se liga ao Dark Link? O Pedrux é um personagem bem estranho em toda série. Ele é inteligente e frio e apesar de todos os problemas, ele sempre pareceu muito tranquilo as coisas que aconteciam na cidade. Uma coisa que é muito evidente é a sua inveja pelo seu irmão. O Apu sempre meio que fica nas costas do seu irmão. Foi o Pedrux basicamente quem criou o Apsai. Foi o Pedrux que fez o prédio. Foi o Pedrux que ajudou muito nessa organização. Mas quem realmente mandava era o Apu. E isso deixava ele muito bravo. Guarda essa informação que o Pedrux tinha inveja do Apu, que a gente já volta nisso. E é muito estranho o Pedrux do nada chegar com criações super complexas e dizer que ele fez tão rápido. Tipo, ele cria uma vacina, que é um negócio bem mais simples, em uma semana. Mas ele cria um portal dimensional em algumas horas. É como se ele já tivesse vivido tudo isso e fosse só mais do mesmo. E é exatamente isso. O Pedrux criou uma forma de reiniciar tudo sempre no universo de Top Crack. A primeira vez que a cidade de Top City foi destruída, veio várias intrigas políticas, coelho dourado, a mesma coisa de sempre. Como forma de deter tudo isso, o Pedrux reinicia tudo de novo. Ele reinicia tudo de novo, assim como a Ametista mostrou. Principalmente por causa da morte do seu irmão, que sempre estava fadado a mesma coisa. E isso nunca funcionou. Todas as vezes o LG sempre matava o seu irmão e tudo reiniciava de novo. E não tinha o que ele fazer. Tudo sempre voltava pra mesma coisa. Com o tempo, a personalidade do Pedrux foi mudando. Foi basicamente ficando pior e ele já estava cansado de tudo isso. Mas com o tempo, essa personalidade do Pedrux foi mudando pra caramba. Na última reiniciação, que foi a que a gente viu na história de Top Craft, ele meio que não queria mais salvar a cidade. Ele já estava com outros objetivos. Dessa vez ele queria acabar com seu irmão. E como eu falei anteriormente, ele tinha inveja do irmão dele. Como visto no seu último episódio em que ele diz a seguinte frase. Meu irmão quer ter a cidade nas mãos dele. Ele gosta de ser organizador. E eu ficava sempre na sombra dele. E é isso que me incentivava a achar algo em que eu me encaixasse. O Pedrux abandona completamente a sua personalidade antiga em que ele queria salvar a cidade. E faz tudo pelo seu conhecimento próprio. Visto também nesse mesmo episódio com a frase. Eu quero ter inteligência infinita. E inimaginável. E nada vai me impedir. Só que dessa vez foi diferente. Com a criação ou descoberta do Dark Licken, o Pedrux resolve não reiniciar a cidade e voltar no tempo tudo de novo. E a descoberta, entre aspas, da metista vermelha também deixa o Pedrux intrigado. Até, apesar da gente ter várias evidências até o final desse vídeo, que o Pedrux sabia muito bem o que era a metista vermelha. No último episódio do Apu, ele parecia muito diferente. E em frente ao portal ele diz, você tem algo que é meu. Como se ele já soubesse o que o Pedrux estaria com a metista vermelha. E o Pedrux fica meio envergonhado e entrega pro seu irmão a metista. Ele transforma no metista normal e entra no portal. Porque ele sabia que o portal era completamente experimental e podia levar o irmão dele pra qualquer lugar. O Pedrux sempre quis isso. Porque ele poderia finalmente ser quem ele queria. Ele podia focar a vida dele nele próprio e não em tentar salvar sempre o seu irmão. Como visto no último episódio do Delete, quem salva o Delete na prisão é o Apu. O que é muito, muito estranho. Já que o Apu, ele tinha passado pelo portal, aquele negócio da metista e tal. Então, se o Apu verdadeiro tinha saído, quem é o Apu que salvou o Delete? O que me faz acreditar na teoria de que esse Apu era um clone criado pelo Pedrux. No último episódio do House, ele mostra a evidência de que sim, o Pedrux estaria trabalhando em um clone. Lembrando que não é a primeira vez que o Pedrux clona alguém. Ele fez isso antes, no caso do LG. Só que menos complexa. E como visto na história, o House vai até o Pedrux e o Apu clone. E todos vocês já sabem o que acontece. O House acaba dentro do hospício, tendo pensamentos muito loucos num dos melhores episódios de TopCraft. O que, na minha cabeça, reforça ainda mais essa ideia de que esse Apu era um clone. O Apu verdadeiro nunca colocaria um dos seus melhores amigos no hospício enquanto a cidade está sendo destruída. O que me faz desconfiar do Elkor. O Elkor sempre negou a possibilidade desse Apu ser um clone. Mas o que mais realmente me faz duvidar do Elkor, é que apesar de ele ter entrado pra bigodes, ele nunca lutou a favor da bigode, ele sempre se colocou como uma pessoa neutra. O que eu quero colocar como possibilidade, é que quem poderia ter feito aquilo com o House, ter feito ele ficar completamente louco, poderia sim ter sido o Elkor. Bom, vocês devem estar se perguntando, tá, beleza, com tudo isso, mas existe um multiverso em TopCraft? E a resposta é sim. Como visto no episódio 34, o início do fim, no canal do Jazz, o Pedrux criou um portal capaz de viajar entre vários mundos diferentes, que depois levaria ao fim da cidade, mas isso é outro fato. E o Pedrux não tinha ideia disso. Já que pra nossa teoria, que a luneta são apenas registros do passado, o universo de TopCraft sempre era reiniciado com a morte do Apu pelo LG, que sempre se repetia da mesma maneira. Só que agora, com essa nova personalidade do Pedrux, uma forma diferente que ele tinha de pensar, ele queria descobrir novos mundos. Ele não queria mais ser visto como ele era visto. Por isso foi o fim de TopCity. Ele não queria reiniciar tudo de novo, mas ele resolve simplesmente fugir daquela cidade. A gente ainda tem várias perguntas sem resposta. Quem criou a máscara de Coelho Dourado e o Vingador? Porque, principalmente, a máscara de Coelho Dourado foi o que causou tudo isso. E o Pedrux não conhecia o Licken, isso é claro. Mas Ametista ele já conhecia muito bem. Talvez foi tudo fruto de um experimento passado que ele tinha feito. O clone do Apu pode ser o verdadeiro percursor e criador da filosofia do caos. A que foi expressada pelo Jazz. E que o verdadeiro criador do Licken foi a própria Ametista. Mas isso, pessoas, é apenas uma teoria. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu realmente agradeço. Muito obrigado mesmo. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais vídeos de teoria que a gente vai fazer. Aqui tem muitos vídeos legais. Dá uma olhada, se inscreve, deixa o like e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.